Música Show e goleada na vila, Santos joga muito e atropela o Barueri. Com uma grande exibição, o Santos se reabilitou no Campeonato Paulista, após perder para o Mojimirim. O Peixe goleou o Barueri por 5 a 0, com um bom futebol de toda a equipe, principalmente do atacante Neymar, que marcou dois gols. Noite de golaço, Flá vence o americano com uma linda tabelinha de Adriano e Love. Mesmo não tendo uma grande atuação, o Flamengo venceu por 3 a 2 o americano ontem no Maracanã. O rubro negro permanece com 100% de aproveitamento e assume a liderança do Grupo A da Taça Guanabara, com 12 pontos. Música Jacaré dança feio, o ceilandense bate o hexa do DF e se isola no topo da tabela. Bons salários, elenco qualificado, treinador experiente na beira de campo e favoritismo escancarado por ser o atual hexa campeão candango. A receita seria ideal para o brasiliense vencer o ceilandense na noite de ontem, mas não foi bem assim. Totalmente envolvido, o time acabou derrotado pelo rubro negro candango, por 2 a 1 no abadião. Música Virada coloca Roger Federer na semifinal da Austrália. O suíço Roger Federer se recuperou de um revés no primeiro set para se garantir na 23ª semifinal seguida de Grand Slam. Ontem, o líder do ranking derrotou Nicolai Davidenco por 3 sets a 1, pelas quartas de final do aberto da Austrália. Essas foram as notícias do esporte para você. Na segunda, nós estaremos de volta com as principais novidades. Para você, um bom final de semana. Música Música